Música Alô Espírito Santo, boa tarde pra vocês, uma ótima terça-feira que Papai do Céu continue abençoando a sua vida, a sua família E ao começo o Ronda Geral, olha só, parabenizando uma classe muito importante nesse momento que nós estamos vivendo É a classe do jornalista, parabéns aos jornalistas aqui da TV Tribuna, do Jornal Tribuna, do Tribuna Online Quero também abraçar aos colegas também de outras emissoras, porque nesse momento é o jornalista que de alguma forma Ele passa a informação precisa, ele procura ouvir as fontes, ele passa pra você uma informação que você vai entender com certa facilidade Ele leva pra você a informação com clareza, então é importante o trabalho da imprensa Apesar que muitas vezes fica só dando pancada na gente, pancada na gente, pancada na gente Mas a maioria, graças a Deus, sabe a importância que é o papel do jornalista E nós estamos aqui pra desmentir, pra levar pra você notícias verdadeiras Aqui não tem fake news, aqui não tem notícias falsas Então, parabéns aos jornalistas E com essa alegria, nesse momento, em época de coronavírus A maior recomendação, inclusive, pra você que está acompanhando o Ronda Atenção galera, sem dúvidas, é que as pessoas não saiam de casa Esta é a principal orientação Mas se for preciso, tenha alguns cuidados Como por exemplo, usar álcool em gel e lavar as mãos sempre que puder com água e sabão Agora, na correria do dia a dia, será que isso é possível? Por causa dessa indagação, um morador de Belo Horizonte teve uma ótima ideia Olha só, ele distribuiu pela cidade baldes como esse Adaptou uma torneira e pronto As pessoas podem lavar à maior vontade Excelente iniciativa Gilson Segundo ele, pelo menos 200 pessoas podem lavar as mãos em cada balde desse Pode até deixar na tela pra gente E são iniciativas assim, que abraçam É uma iniciativa de solidariedade, né? Quer dizer, ele fez esse balde, né? Colocou ali a torneirinha E todo mundo, né? Lavando as mãos, mantendo a higienização Parabéns, é o Gilson E que isso possa se reproduzir, né? São sementes, são sementes germinadas Quer dizer, uma coisa tão simples, tão bacana De um trabalhador exercendo, acima de tudo, o seu papel de cidadania E falando em exemplo bom, aí você fala, Théo Miranda Mas esse exemplo é de Belo Horizonte, Alô Minas Gerais, Alô Minerada Beijo pra vocês Agora, vou trazer pra vocês um exemplo pertinho da gente O jogador capixaba Richarlison, atacante do time Everton Ele é um time lá da Inglaterra E também da seleção brasileira atacante Ele fez a doação de 500 cestas básicas para moradores de Nova Venência Isso aconteceu no Morais do Estado Foram doados alimentos como arroz, feijão e óleo de cozinha E também produtos de higiene e limpeza A entrega das cestas foi monitorada por equipes da Prefeitura E feita de forma ordenada e de casa em casa Para evitar, claro, aglomerações Moradores carentes de cinco bairros foram beneficiados pelas cestas Ô Richarlison, parabéns, parabéns pra você Realmente você é um camarada, é um parceiro Porque não é somente agora que ele está ajudando as pessoas lá de Nova Venência, não Sempre ele ajuda, já fez outras campanhas Inclusive fazendo toneladas de alimentos Já ajudou até estudantes aí pra participar de cursos, de provas, de matemática Então você, ô Richarlison, 500 cestas básicas que você fez a doação Que cada cesta dessa, cada cesta são 500 gols que você marcou, não é verdade? Quer dizer, é um gol de cidadania, é um gol quando você dá um passe certo Ou seja, aquela alegria de você acertar um passe, de você fazer um gol, de você ser um vitorioso Então parabéns por essa sua iniciativa ao atacante, né, Richarlison E eu tenho certeza que a população de Nova Venência ama você, Richarlison Porque isso que eu acho bacana Ele está na Inglaterra, ele está tão distante, não é verdade? E lembra dos conterrâneos ali dos moradores de Nova Venência Parabéns pra vocês E olha só, falando ainda de coronavírus Até o momento São 209 casos confirmados Isso aqui no Espírito Santo Infelizmente, 6 pessoas morreram E outras 38 já estão curadas Uma das vítimas da doença E que está em tratamento É o seu Ademir Roque Siqueira De 60 anos Ele é morador de Colatina E permanece internado em um hospital particular do município Em um vídeo publicado nas redes sociais O idoso conta como está sendo esse período de tratamento Alitou ainda para a gravidade da doença Vamos acompanhar Estou aqui no isolamento Mas graças a Deus Eu estou bem E os sintomas meus Eu senti uns dias pra trás aí Queimava muito Meu peito E uma tossezinha E muita febre Muita dor no corpo Temos em contato com a Secretaria de Saúde Aí ele nos recomendou que Nós fizesse o exame E deu positivo Eu estou aqui Estou bem Graças a Deus Tinha dolorido O corpo Muito doído ainda O ar pesado Faltando um pouco de ar Mas estou bem Graças a Deus Peço a vocês aí gente Que tenham cuidado Que isso não é brincadeira não Porque Eu passei por esse negócio aí É mundo dolorido Tá E não estou bem ainda não Mas Peço atenção Que esse negócio não é brincadeira Tá bom Que esteja aí Com um pouco de cautela aí Porque a coisa não Não está fácil não E tem mais Esse negócio Não está dando para saber De onde está vindo mais não Porque eu não saí de casa Eu fiquei em casa O que eu saí foi um diazinho Com meu filho aí Mas voltei para cá direto Eu fiquei em casa direto E eu não fiquei andando para a rua Lá e para cá Para evitar Essa desgrama E acabei Pegando isso Mas é tudo bem gente É Vamos aguardar para ver como fica Tá bom Muito obrigado Olha só Nós que agradecemos A sua participação aqui no Ronda Porque O senhor está passando Para a gente O que é Contrair o coronavírus Parabéns Nós queremos desejar Melhoras para o senhor Foi muito importante A sua participação aqui no Ronda Até para Esclarecer as pessoas Aquelas pessoas que ainda não acreditam O que o vírus é capaz de fazer Com o nosso corpo E uma das suas declarações Importantíssima Que o senhor fica Na maioria do tempo em casa Saiu rapidamente com o seu filho Foi na rua E nesse exato momento O senhor não soube dizer De quem que o senhor pegou E contraiu o coronavírus E é o que as autoridades estão falando Que nesse momento Nós estamos na transmissão comunitária Ou seja Você contraiu o vírus E você na realidade Não sabe de quem você pegou Então Muito obrigado Melhoras para o senhor Tá bom E que a gente continue nessa batalha Logo, logo O senhor vai Vai estar tudo A pandemia vai passar E a gente vai Vai dar a volta por cima Tá bom Olha Chegou agora A hora da participação Pelo WhatsApp Roda a vinheta aí pra gente Produção Olha só Já estava com saudade Desse barulhinho do WhatsApp Porque sempre quando tem Esse barulhinho do WhatsApp Tem reivindicação Do amigo do Ronda E a reclamação de hoje Vem do bairro Terra Vermelha Em Vila Velha Andriele disse Que tinha uma consulta marcada Na unidade de saúde Mas teve que voltar pra casa Sem atendimento Aliás Ela e outros pacientes A justificativa É que os profissionais Que trabalham lá Estariam sem máscara Para realizar o atendimento Vamos acompanhar Gente, meu nome é Andriele Eu tô gestante Quando eu fui no posto De Terra Vermelha Hoje na consulta Semanal Porque eu já tô com nove meses Eu me deparei assim Com esse tumulto Segundo os profissionais Ele estava sem material Sem máscara Mas estava muito tumulto Grávida misturado Idosos misturado E tá assim E ninguém tomou a posição Pra nada É isso, é Andriele Ela esteve lá Foi procurar atendimento Viu aquela aglomeração Fez esse registro Mandou pra gente E a nossa produção Sempre muito atenta Muito dedicada Entrou em contato Com a Prefeitura de Vila Velha Pra saber Na realidade O que tava acontecendo E em resposta A Prefeitura de Vila Velha Disse que a chegada Dos equipamentos De proteção individual Na unidade Atrasou E com isso Os atendimentos Do turno da manhã Tiveram que ser cancelados Diz também Que os atendimentos Voltarão ao normal A partir dessa tarde Se for possível E você também pode Claro Mandar a sua reclamação Pra gente Anote o nosso WhatsApp É o 966227047 Não sei se é possível Deixar as imagens Lá da Andriele Que ela registrou pra gente Você percebe Que claro Não tinha máscara A Prefeitura disse Que o material vai chegar Mas a gente percebe Olha só Um grupo aglomerado E a Prefeitura Não tem culpa Aí tem que ter educação E o respeito De cada um Não tem máscara Vamos É todo mundo Manter pelo menos Um metro e meio De distância Um do outro Combinado? Olha Intervalo rapidinho E a seguir Tem a quarentena Dos amigos do Ronda Manda vídeo pra gente Fica com a gente Voltamos rapidinho Com o Ronda Geral Daqui a pouquinho Tem quarentena Pra você Hoje eu tô aqui Pra falar pra vocês Pra vocês ficarem Nem de casa Evitar de sair Se sair Só em casos De extrema necessidade E se Quando retornarem Se for um lugar De Que tem muito movimento Passem álcool em gel Nas mãos Lave Bem direitinho As mãos com sabão Se não tiver álcool em gel E é isso Evite o máximo De sair Oi Aqui quem fala A Lorena E eu vou cantar Vamos Vamos Lavar as mãos Vamos Lavar as mãos Para essa doença Não A gente não Mas tem que se cuidar Mas tem que se cuidar Para o coronavírus A gente não pegar Por favor Fique em casa E lave sempre as mãos Tchau Tchau Um recadinho Com nossos colegas Fiquem em casa Liguem a TV Bota aquele filme Bem legal Para você E faça uma pipoca A gente vai ficar A gente vai ficar aqui em casa Para ver vocês depois Beleza Essa dança hein Essa dança rapaz Olha Essa Olha Quero agradecer O Rayan e Monique De John Neivo Muito obrigado Ao Robert Samuel De Arinha Viana A Regina Salomão De Feu Rosa na Serra Lorena Freitas Balneário de Carapibus na Serra E João Vitor Em Jacarepe na Serra Muito obrigado A vocês que tem Mandado pra gente Os vídeos Participa aqui Da nossa quarentena Manda pra gente Que nós vamos colocar Você aqui Na telinha Do Ronda Geral E a galera Quantos compositores Quantos músicos Que bacana Que legal É uma pena Ô vizinha Ô vizinha Acabou o Ronda Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência E que o nosso Deus Possa continuar Sempre abençoando a sua vida Se você perder alguma coisa Acesse o tribunaline.com.br Coronavírus Ó Sai daqui Coronavírus Tchau pessoal Tchau Obrigado pelo carinho Obrigado 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 E aí Tchau Tchau E não dá